Aconteceu no seu quarto e quando você entrou nessa revelação, eu via no dia do acontecido um lençol florido, como se fosse um edredom todo na temática do outono e olha que Deus não se engana, Deus não erra, Deus não manda revelação para quem não é para ouvir, você tem todo o direito de ignorar essa profecia, desprezar essa revelação, talvez a tua fé tenha enfraquecido ao longo dos meses por ter ouvido pessoas que não tem 1% de compromisso com Deus, mas hoje você parou no perfil de um homem sério, de um homem a qual Deus tem usado para impactar vidas ao longo dos anos aqui no digital, e eu vou estar orando por você ainda neste vídeo, remante ou calavária, e eu vou ver o milagre de Deus manifestando sobre a tua vida, se você quiser, só se quiser, não estou forçando a barra nada, se você deseja receber uma oração, o passo a passo é simples, você vai clicar, colocar o teu nome que eu pedi de oração, que ao final do vídeo eu vou orar por você, e nos meus perfis também, tem o whatsapp meu pessoal para eu estar orando e te aconselhando no particular, olha, o Senhor manda eu te dizer, que tem um tempo novo chegando, o Senhor manda eu te dizer, que tem uma grande exaltação, e eu via uma grande fúria do adversário, e por um dia desses no teu quarto, no lugar que você reclina a tua cabeça para dormir e descansar, ali houve uma guerra espiritual muito grande, ali houve uma batalha espiritual muito grande, sabe porquê? porque o anjo do Senhor guerreou, bravajou contra o adversário, o adversário queria bagunçar com a tua casa, o adversário queria bagunçar com os teus projetos, mas o Senhor manda eu te dizer aqui agora, que ele está transformando o que foi maldição imensa, Deus, ele está transformando o que era lágrima de aflição em dupla honra, e vai ser muito grande o que Deus vai fazer, vai ser muito grande o que Deus vai realizar, Deus vai desconectar, vai desprender, vai arrancar, do meio dos teus, uma grande tristeza, no teu quarto naquela noite aconteceu uma guerra espiritual, mas ali o Senhor entregou a vitória, Pai, eu estou orando por essa ovelha, determinando o milagre que haja o propósito, a bênção e a concretização daquilo que ela precisa, em nome de Jesus, amém e amém.